Música B com o Tito Ah é verdade, mas de quem que marca B comigo? Eu posso falar em B com você, mano Agora a gente ganha, mano Quem que levou do time dos caras lá? Foi esse Grêmio e esse Matheus, mano Tem aqui Nossa, mano, conta pra eu cuidar a caixa preta Nossa Tá miado Tem uma rajada de cá Ah tá, entendi Tiago Nossa, Caio Fica recuado, mano Marca, marca de trás, mano Vou marcar meio Fica você meio Ô Tito, você me avisa na hora que o cara troca um tiro comigo, mano Vai ruxar aqui, Caio O Apple tá miado, velho Tá bom, não plantaram Errou a marcação Ô Tito, quando você estiver trocando tiro, você já me avisa que eu fico esperto, cara Deixa eu ficar no meio, Tito Vai você pra mim Foda que eu tô bugado, mano Tá pequenininho? Tá no meio do chão É É, eu sei como é Dois Só como é Puta Que merda, mano Cara chato do caralho Aonde ele tá, Tito? É por baixo, tem que ir na ar, né, filho? Aí, ô Lucas Eu vi Peguei Caralho Sobrou minha azul, tá minha azul, tá minha azul, tava na B, minha azul Aonde? Tava na B? Marca meio Relaxa, relaxa Aí, eu tô lá atrás, contêiner azul Contêiner Azul, quem tiver no arzinho, pega Boa Boa Certinho Ô Lucas, não marca embaixo não, mano Tem que marcar, senão eles ruxam, foda, mano Ah, e tem... Peguei Ai, tá muito moiado Esse Matheus é chamer, mano O cara Chupa, velho Ó, o Apple tá moiado Ele virou atirando em mim, mano Tá no Thiago, tá no Thiago Apple e Grammy tá aqui comigo Ah, mano, esse Grammy, velho Bugando, nice Os caras tão atirando antes da gente aparecer, mano Na moral O nego tá atirando antes de aparecer, mano Esse Matheus... Relaxa, ô Jânio, relaxa Que o Caio tá aí embaixo Esse Grêmio... Mano, esse Matheus atirou antes de eu aparecer Eu juro por Deus, mano Alguém toma cuidado no meio, hein Ah, o Grammy tá Tô marcando Tem um com o Caio... Caio, toma cuidado naquele baguinho branco lá O cara tá bugando direto Eu tô meado pra lá, mano O Tito... O Tito não avisa, só avisa que não morre essa desgraça É, verdade Caio, tem um problema, cara Eu tô meado Muito meado Eu tô full HP, mano Relaxa Só mais você aí Tela pela direita aí pra ver se ele vai rushar Se ele vai passar lá na frente Tela aí, hein, Tito Que eu tô telando o Caio Ele passou Se aqui fora vai recarregar, vai entrar Tá pulando Tá pulando Tá pulando Tá pulando Ai, não... No ar No ar, no ar Eu vi Tentou acertar o C, Caio Ai, não No Thiago No Thiago Tá no Thiago e na B, ô Jânio Na B é onde, cara? Tava no ar condicionado Tava no ar Não sei se você pulou Boa, Jânio Ele tava no Thiago, esse O Velocinho Tava no Thiago Toma cuidado se ele foi por baixo, hein Ô, Tito Tela o Jânio aí nas costas, hein Atrás, já tive Ativei Boa, velho Boa São muito chames, cara Obrigado, time É nóis São muito chames de pensamento Vocês falam Tá junto da direita Eu mato O cara Ele me chama de chames Nossa, cara Meu Deus Vamos, time Vamos que agora a gente virou por frag Ah, não Empatou É que eles mataram Não, mano É só plantar A gente plantar uma Não, faz que nem eles, cara Segura Tenta matar um Leva Faz que nem ele Já peguei um Boa, Caio Lindo tiro, Caio Na moral, mano Valeu, mano Obrigadão mesmo Bora por baixo Isso, calma aí Calma aí Por baixo tem Por baixo tem Veloc Boa, Jânio Boa, é isso mesmo? Onde que ele tá? Ó, tá no meio Tá embaixo Tá embaixo Planta B Planta B Planta B Plantão B Plantão B Plantão B Plantão B Plantão B Ai, vai Jânio Vai rápido Ai, que desgraça Sorte que eu distraí, cara Ai, caralho Eu tô muito miado Ai BEM BEM Lindo Love you Ó, cara Tá limpo não Lamento Tá limpo não Lamento a derrota Lamento Acho que Tá limpo não Acho que Foi deslotar Não foi Ou será que foi de rádio Só Deus Sei lá É só um jogo É, mano Dá raiva Será que tem esse bug E tem no americano? Não cheguei a jogar CF no americano, mano Eu também não